Acabou o inferno, acabou, chega, chega, já era, gurizada, já era, tchau Série B e até nunca mais, até nunca mais, voltamos, gurizada, o Grêmio tá de volta a Série A, o Grêmio tá de volta de onde nunca deveria ter saído, porque o Grêmio é grande, o Grêmio é enorme, o Grêmio não cabe na Série B, o Grêmio não é time de Série B, voltamos, gurizada, é isso, Bitello, olha, sensacional, botou o jogo no bolso, hoje ele olhou pro jogo e falou, cara, hoje eu se consagro, e foi lá, participou dos 3 gols, fez 2, deu uma assistência, tava armando, tava desarmando, hoje o Bitello foi sensacional, tem que reconhecer isso, abri aspas também, porque foi muito legal, o Lucas Leiva, cara, o Lucas Leiva fez um gol, ele que tava na Batalha dos Aflitos, né, no último rebaixamento do Grêmio, na última Série B que o Grêmio disputou, e tava hoje, também, na Batalha dos Aflitos, jogando e fazendo gol, né, fazendo gol, não vi outros lances que o Lucas Leiva participou, foi mais o gol que ele fez mesmo, entendeu, mas é assim, gurizada, o que importa é que acabou, entendeu, acabou o sofrimento, acabou, o Grêmio ainda deu uns sustos na gente, né, não por perigo do Náutico, e sim pelo próprio futebol do Grêmio, que o Grêmio tava apresentando, que o Grêmio tava errando o passo de 5 metros, entendeu, o Grêmio tava errando o passo de 5 metros, foi 3x0? Foi, mas a gente tomou uns sustos, porque o Grêmio parecia que não tava querendo jogar, o Grêmio não tava jogando bem, entendeu, mas, gurizada, o que importa é o resultado, o que importa são os 3 pontos que agora fizeram a gente ter acesso matemático pra Série A, entendeu, já era, acabou, olha, graças a Deus, cara, tipo assim, ó, eu criei o canal, aqui a gente tá junto, desde o início da Série B, né, desde o início do Galchão, na verdade, eu ainda matei os jogos da Série B, porque, como eu sempre digo pra vocês, se eu não assistir o jogo, eu não vou vir fazer análise ou falar do jogo pra vocês, porque eu não assisti, entendeu, eu não vou caçar like, não vou caçar inscrito, vou fazer o negócio na boa, entendeu, e mesmo matando os jogos da Série B, a gente torceu, a gente conversou, a gente vibrou, a gente fecejou, a gente cornetou, entendeu, mas, graças a Deus, tudo deu certo pro Grêmio, entendeu, hoje, a gente pode falar que estamos na Série A, voltamos à elite do futebol brasileiro, agora é só pensar em 2023, é só fazer um planejamento, executar ele e organizar tudo direitinho, pra gente montar um time competitivo e tá na Libertadores América em 2024, porque a gente tem que montar um time bom pra conseguir lutar por títulos e também lutar pela vaga da Libertadores em 2024, né. Então, cruzada, é isso, não sei mais o que falar, só tô feliz, porque essa vitória fora de casa, que tava agoniando já a gente, podia vir um momento melhor, né, veio a vitória fora de casa junto com acesso à Série A, uma Série B que o Grêmio não fez por merecer, né, o Grêmio, nós torcedores e os próprios profissionais, os próprios jornalistas, esperavam o Grêmio passeando na Série B, entendeu, não foi o que aconteceu, o Grêmio decidiu dificultar a nossa vida, mas o que vale é o final do campeonato, o final do campeonato significa que estamos classificados, é isso, tá, eu esperava um título da Série B, porque é o Grêmio e por ter a maior futebol salarial da Série B, mas o que importa, cruzada, é que deu certo, a gente tá de volta à Série A, é isso, vamos cessejar, porque graças a Deus estamos de volta, e ó Série B, não quero te ver nunca mais, beleza, então foi isso, cruzada, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e poder dar o canal crescer, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, então, é isso, cruzada, estamos de volta à Elite do Futebol Brasileiro, tamo junto, Rodrigo Machado, até o próximo vídeo, valeu, é nóis! Tchau, 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 tchau!